Oi meninas e meninos, tudo bem? Passando aqui rapidinho pra falar que eu fui desafiada a crochetar, tá? Então eu tenho um período de uma semana pra poder produzir o maior número de peças possíveis. Então eu vou com sangue nos olhos. Me aguardem, eu vou vim com muitas peças, com muitas variedades de cores pra vocês. Cachinho de barbante, tudo isso vai ter que ser aproveitado. Então me acompanhe, ok? E assim, as idealizadoras, tá? Desse desafio são crochê da Anne, Poli Artes Crochê, Cris Mendes Crochê, Edileuza Artes Crochê, Crochê Cary Soares, By Keila Soares Crochê e quem me desafiou meninas, foi a minha amiga Suzane Leite, que é um amor de pessoa e me chamou para esse desafio. Então, desafio aceito. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ser notificado e deixe o seu like para que o youtuber entenda que você gosta dos meus vídeos. E até o próximo vídeo. Beijos!